Olha só gente, a Elizabeth Costa me fez a pergunta aqui no canal do YouTube Referente ao novo jogo aqui no Star Maker Ela fez aqui um vídeo que eu fiz sobre a música O Carpinteiro Muito show, interessante a história das gravações e das versões de Carpinteiro Muito bacana saber, aproveitar para pedir para você amigo elaborar um tutorial explicando o Family Trade Que é o comércio familiar lá no Star Maker Então Elizabeth aí eu agradeço pela sugestão de vídeo Aí eu já estou aqui com o comércio familiar aberto Mas eu vou voltar aqui na minha conta agora Vou mostrar para vocês onde você pode encontrar o comércio familiar Se você não encontrar, pede para o capitão da sua família enviar o link para vocês Algumas pessoas não estavam conseguindo encontrar e me pediram para enviar o link Então aqui eu vou marcar Esse é o local onde você consegue encontrar todos os eventos no Star Maker Então se você quiser ficar por dentro de qualquer evento Star Maker Você tem que entrar aqui em evento oficial Tem muito barulho aqui, eu acho que eu vou entrar um pouco Eu já estava de saída Então aqui você pode encontrar a corrida de trens Tá aqui, você pode encontrar iluminar a minha sala E aqui o terceiro é o evento que a gente está falando agora Comércio familiar Você clica no banner aqui Você vai ser direcionado aqui para a tela inicial Então vamos começar aqui A falar sobre o valor comercial da família Esse valor comercial da família é definido pelo número de pessoas que estão jogando Esse jogo Se tiver bastante pessoas na família A família vai conseguir um número alto aí Na nossa família tem muita gente Mas infelizmente nem todos participam Então aqui vocês podem ver Esses quatro itens Aqui Eles vão sendo produzidos O meu parou Porque já tem mais de cinco horas que eu recolhi Vou mostrar agora Vou recolher esse primeiro aqui Recolhi com sucesso Ele já começou a produzir novamente Vou recolher aqui A segunda opção Que é Aqui Moinho tétil Recolhi Ele vai começar a produzir também Depois o milho Então Você tem que estar sempre entrando aqui Do jogo Para poder recolher Essa Esses materiais O que acontece O aplicativo funciona dessa forma Ele prende você Em alguns jogos Falando aqui a verdade O que todo aplicativo está fazendo hoje Então A cada dia Ele te dá Um Um novo adereço aqui Tá Ontem foi Foi dado esses dois Itens de magia Para você utilizar Se você me perguntar Para que serve ele Eu não vou saber responder Agora de prontidão Mas a gente vai usar aqui E dar uma analisada No que O que vai mudar Aí na família Tá Aumentou o valor comercial Vocês Perceberam aqui Que aumentou o valor comercial Então Tem o item aqui Chamado Roubar Né Essa mão aqui Quando eu comecei Me dava Cinco opções Ou cinco Cinco chances De roubar Tá De outras famílias Então você pode clicar aqui E vai abrir Uma porção de famílias aqui Que você pode Estar roubando deles Tá Ou você pode vir aqui Em record Nesse ícone aqui Clicando nele Você vai ver Quem já roubou Da sua família E aí você pode fazer Uma vingançazinha Aí né De boa Vamos ver aqui Esse rapazinho aqui Que fez o fight Aí na minha família Vamos roubar dele aqui É isso aí Engraçadinho Aí Perdeu 117 Itens aí Tá Aqui tem uma Tipo competição Pra ver quem roubou mais A nossa família Conseguiu mais do que ele Oitocentos e Quarenta e dois Contra Quatrocentos e quatorze Né Então Aqui você volta Você não consegue roubar Novamente dele Vou clicar novamente aqui Aí dá esse resultado aí Que miserável Você Os chineses Não 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 sabe Traduzir O português aí Ao pé da letra Então Acaba acontecendo isso Então Já fui Na família Desse rapaz aí Vou agora Nessa aqui Pra ver O que é que dá Ela também Não recolheu Se ela tivesse Recolhido Os itens Dela Eu não conseguia Roubar Tá Então eu vou aqui Nos novelos De linha Aí Mais 117 Aqui Já na competição A gente perdeu Pra ela Tá Mas é isso aí Então Eu vou agora Na Na próxima Eu tenho Oito chances Agora De De roubar Né Vou aqui No milho 137 Tá aí E aqui Na competição A gente ganhou Também Então Uma coisa Que eu quero Avisar aqui É Que você Tome cuidado Pra não perder Moedas Nesse jogo Tá Esse aqui Ela recolheu Faz pouco tempo Os itens Não estão Cheios E parece Que é A mesma Família É A mesma Família Então a gente Tem mais Quatro chances Ainda Tem quatro chances De roubar Então vamos Ver aqui E essa daqui Ó Tá Com armazém Cheio Né Então a gente Veio aqui E para Nossa Ela tava aqui Com a porção De madeira Essa aqui Já tem pouco Mesmo assim A gente vai Tentar pegar Esse aqui Não pode ser Roubado mais Bora ver Se dá Pra achar Então a gente Vai clicar Aqui no Roubar Aleatório Né E ver Quantas pessoas Tem aqui Eu escolhi Um aqui Aleatório Eu vou Aqui Vejo A quantidade De itens E clica Aqui em Roubar Nem sempre Ele Ele dá Uma quantidade Alta Né Ele pode Variar Aqui você Pode atualizar Também Se você Não quiser Roubar Dessas pessoas Você atualiza Aqui Nesse item Bora roubar Do papai smurf Aqui Papai smurf Vai pro saco Agora Aí 117 Suprimentos Coisinha simples Né Pessoal Se você Tiver assistindo Esse vídeo E é um dos que Foram roubados Aí Me perdoe Aí Faz parte Da brincadeira Olha só No aplicativo Aqui Dá pra você Analisar Algumas coisas Né Aí Peguei mais Tem até Algum Acho que Eu não tenho Mais vezes Pra roubar Vou mostrar Pra vocês Aqui Se eu Tentar Agora Roubar Alguém Olha Olha o que Acontece Ele me Pergunta Se eu Quero Tenho Certeza Se vai Gastar Cinco Moedas Pra roubar Tá Então Então É aí Onde você Acaba Perdendo Moedas Outra Sacada Legal Aqui E que Você Pode ajudar Aí Quem tá Jogando No jogo É nesse Atualizar Aqui Ó Tá Toda vez Que você Atualiza Aqui Vou colocar Aqui Ó Um Tem um Né A gente Vai Aqui Na página De tarefas Pra ver Quantas Moedas Nós Eu tenho Deixa eu ver Aqui Ó 558 Moedas Tá Agora Eu vou Voltar Aqui No No jogo E vou Atualizar Um item Desse Aqui Pra vocês Verem Deixa eu ver Aqui Qual Eu vou Atualizar Estão Todos No No nível 1 Aqui Tem o Rank Né Você pode Ver Qual é A família Que tá Na frente Aqui Ó Eu vou Atualizar Atualizei Provavelmente Não mudou Nada Eu também Não mudei Praticamente Quase Nada Lá Atualizei Aqui Ele muda Um Número Só Né É Agora Vamos ver Aqui Se mudou Alguma Coisa Na minha Conta De moedas Tá Olha Só Tá Toda Vez Que você Atualiza Você Perde Moedas Eu perdi Quatro Moedas Aí Tá Então Cada Atualização Dessa Consome Moedas É Do seu Da sua Conta Aqui Ó Tá Então Presta Muita Atenção Aí A hora Que for Jogar Esse Jogo O Jogo Não Não dá Nenhuma Não fala Nada Né Que nem Tipo A hora Que eu Fui roubar Lá Além Das Oito Vezes Ele Me Avisou Né Aqui Eu já Estou Entrando Em outro Jogo Então Tomar Cuidado Aí Aí Aqui Ó Você Pode Ir Recolhendo Tá Vai Recolhendo Toda Vez Que Você For Atualizar Acelerar Gasta Moeda Então Então Tomar Cuidado Eu acho Que o Melhor É Não Mexer Nesse Acelerador O Pior Que se Você Não Mexe Acaba Que você Não Ganha Esses Presentes Aqui Ó A gente Já Recebeu Esse Acho Que todos Da Família Esse Aqui A gente Não Recebeu Ainda Porque A Família Tem Que Tá No Nível De Indústria 8 Né A Gente Ainda Tá No 4 Aí Tá Provavelmente Porque O Pessoal Não Joga Aí A A Gente Já Tá No Quinto Dia Né No Quinto Ou No Quarto Dia No Quinto Então É Por Isso Que Aumentou Pra 8 Porque Eu Vou Usar Mais Um Item Desse De Magia Aqui Vou Ver Aqui Aí Aumentou Lá Mais Mil Pontos Lá Né É Isso Aí Espero Ter Ajudado Aqui Tem Algumas Páginas De Ajuda Aqui Você Pode Ver Aqui Você Vai Encontrar Regras Né É Aqui O Nível Da Indústria Quando Você Alcançar Do nível 5 Ao nível 8 Você Pode Roubar Dez Vezes E Vai Aumentando Assim Por Diante Né É Roubar Utilizador Descrição Dos Adereços Tá É Tipo Esse Pau A Pau Aqui Esse Pau Aqui Você Pode Usar Para Bater No Cachorro Da Família Adversária Né Para Roubar Os Itens Deles Essa Essa bomba Pode ser Usado Para Reduzir O Valor Comercial De Sua Família Nossa Que coisa Isso aqui Só pode ser Usado Dentro Do Evento Você Não consegue Usar Como Presente Isso Aí Você Pode Receber Os Prêmios De Check-in E Tal Tem Recompensas Aí Depois Né Tem Tipo Número 1 Da Recompensa Né Número 2 Eu Não Estou Vendo Tanta Rank Pessoal Rank Familiar É As Recompensas Não São As Melhores Não Viu Não São As Melhores Já Vi Uns Joguinhos Melhores Aqui É Isso Aí Eu Espero Ter Ajudado O Vídeo Ficou Longo 16 Minuto Quase 17 Eu Peço Que Você Inscreva-se No Canal Se Tiver Mais Sugestões Pode Deixar Nos Comentários Se Precisar De Tutorial Star Maker Aqui Aqui Eu Estou Passando O Que Eu Sei Também Não Sei De Tudo Sobre O Aplicativo Tá Que Às Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau